O Bom Jove foi e ainda é uma banda de rock e roll que arrasta multidões por onde passa E toda vez que vem aqui no Brasil todo mundo quer ir ao show deles Tomara que eu também consiga ir um dia E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco da história dessa lendária banda de rock Meu nome é Gustavo Fabrício e se você está chegando agora aqui no canal Se inscreva já e também deixe seu like Porque assim toda vez que sair vídeos novos você ficará sabendo E agora sem mais enrolação vamos pro vídeo O Bom Jove é uma banda de rock estudiense formada em 1983 na cidade de Nova Jersey, Estados Unidos E hoje em dia a banda é composta por John Bom Jove nos locais David Bryan nos teclados, Chico Torres na bateria, na guitarra Phil X e também o baixista Hank McDonald Mas no início a banda não era formada assim A sua formação original era feita por John Bom Jove e Rick Sambora Que além de guitarrista era um dos principais integrantes da banda Mas ele acabou saindo em 2013 por uma série de desentendimentos com os outros integrantes da banda E se você for um fã da banda Bom Jove é muito provável que você ficou bastante triste com a saída de Rick do grupo Será que você ficou mesmo triste? Conta pra mim aí embaixo na seção de comentários O grupo originalmente também era composto por David Bryan, Chico Torres e Alex John Sunch A banda mantém algumas características do estilo hard rock dos anos 80 até hoje Mas com o passar dos anos foi assimilando vários outros estilos de rock Como o heavy metal Com o passar dos anos o Bom Jove veio a se tornar uma das bandas mais bem sucedidas da história do rock Quando se trata de turnês pelo mundo Também é bastante conhecida por ter várias músicas em seriados e filmes E segundo a revista Rolling Stone O Bom Jove é a segunda banda de rock mais cara do planeta Perdendo o topo somente para a banda irlandesa U2 O Bom Jove já lançou até agora 15 álbuns de estúdio 5 coletâneas musicais e também 3 álbuns ao vivo É coisa pra caramba A banda já vendeu mais de 230 milhões de cópias Fazendo deles uma das bandas de rock mais bem sucedidas de todos os tempos Realizando também mais de 2.700 shows em 50 países O Bom Jove foi introduzido no Hall da Fama da Música no Reino Unido em 2006 E no Rock and Roll Hall da Fama dos Estados Unidos em 2018 A banda também já recebeu vários plêmios incluindo o America Music Awards em 2004 Antes de virar o grande astro da banda John trabalhava em vários empregos temporários Incluindo um em que ele era sapateiro E ele ficou trabalhando assim até conseguir um emprego em uma gravadora Da qual o codono era seu primo Tony Bom Jove Esse cara já havia trabalhado com várias outras bandas famosas E John viu ali uma chance de talvez conseguir realizar o seu sonho De se tornar uma grande estrela do rock Então ele fez vários demonstrativos de várias outras músicas Que ele já havia apresentado para outras gravadoras Mas sempre sem sucesso Mas só que no ano de 1982 John gravou a música Runway Com músicos contratados de já conhecidos Como Tim Pieces na guitarra e Roy Bita nos teclados Essa música se tornou um sucesso imediato no verão de 1983 E diante do bem sucedido do single John precisava de uma banda Logo John tratou de chamar seu amigo David Bryan Para participar da banda E Bryan tratou de chamar Alex John Sanche e Tito Torres Eles então conseguiram um contrato com a gravadora Polygram Em 21 de janeiro de 1984 Ano em que eles lançaram o primeiro disco E a música Runway voltou a fazer muito sucesso E o nome da banda surgiu através de uma brincadeira Que os integrantes da banda fizeram com o nome de John E na minha opinião deu muito certo Porque o Bom Jove é uma das principais bandas do mundo Mas claro que tem várias outras bandas de rock legais no nosso planeta E qual a banda de rock fora o Bom Jove que você gosta mais? Conta pra mim na seção de comentários O ligeiro sucesso do primeiro álbum animou os produtores para um segundo álbum Em 1985 foi lançado o álbum 7800 Tom Hent Mas a recepção foi muito fraca Uma revista britânica disse que o segundo álbum da banda foi bastante bom Mas não era a música daquele Bom Jove que todos na época aprenderam a gostar E o próprio John Bom Jove depois disse que o álbum poderia ser um pouquinho melhor Para o álbum seguinte a banda começou a escrever as canções com o compositor Desmond Scheid Que foi indicado para a banda por James Simons Esse novo disco foi lançado em 1986 Foi produzido por Bruce Farban e gravado em Vancouver no Canadá O álbum elevou a banda a status de super astros mundiais Com sucessos como Use Love A Bad Name, Live On Prey, Why Tend The Dead Why Live e Never Say Goodbye Na época John Bom Jove não queria incluir a música Live On Prey no álbum Que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos do grupo E o videoclipe dessa música é o mais exibido da história da MTV Mas isso só aconteceu porque Rick Sambora insistiu muito para que John Bom Jove incluísse essa música no álbum E ele acertou em cheio porque pense só nas três músicas que você mais gosta do Bom Jove Eu aposto que você vai pensar em Always, It's My Life e Live Your Prayer Mas e aí, eu acertei as suas músicas favoritas do Bom Jove Ou você gosta de outras músicas do grupo? Conta pra mim aí na seção de comentários O Bom Jove até hoje já vendeu mais de 130 milhões de cópias no mundo todo E até hoje segue na ativa tocando suas músicas em rádios e também fazendo suas turnês em todo o planeta E quem dera eu pudesse ver pelo menos um show deles Porque o Bom Jove é tudo de bom Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixe seu like pra ajudar o canal E se ainda não for inscrito, se inscreva agora mesmo clicando nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais porque assim você ajudará o canal a crescer E isso com toda certeza não custa nada pra você Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo Tchau